Eu ontem, através de pontes, eu mandei uma mensagem direta para um dos diretores da Volts, certo? E nesse áudio, eu mandei uma mensagem me colocando à disposição para que o Renato Vilar venha aqui no meu canal conversar comigo. Porque eu sei que nenhum canal, seja de patrocinado, ex-patrocinado, ou mesmo quem não trabalha com a Volts ou trabalhou, nenhum desses terá coragem de meter a cara do lado do Renato Vilar. Porque a Volts e o Renato Vilar estão mais queimados e mais sujos do que pau de galinheiro para o mercado. Mas eu, como sou o pior canal do YouTube, e eu não tenho medo de cancelamento nenhum, eu não tenho. Porque eu não vejo problema nenhum de trazer um cara para cá, que está mais sujo do que pau de galinheiro, e conversar com esse cara e dizer assim, tá, o que está acontecendo, velho? Bora conversar. E de forma respeitosa, sem pegadinha, sem pegadinha, sabe, botar o cara na parede, botar o cara para ser humilhado. Não, não é meu perfil, já trouxe gente aqui que eu não concordava e tive debates e entrevistas respeitosas. E talvez vocês nem entendessem isso no momento de algumas entrevistas, de coisas que eu não concordo. Já fui em canais que eu não concordo com alguns pensamentos e sempre fui bem tratado e sempre tratei bem. E não seria diferente com o Renato. Lembrem-se que antes de eu sair da Voltz, de eu ser saído da Voltz, me tiraram, quebraram o contrato, meu contrato com eles, em junho de 2021, quando a Voltz nem tinha recebido aporte, a Voltz não estava naufragando, a Voltz estava decolando, era chamada Tesla brasileira, não tinha nenhum barco afundando, eu não fui rato de fugir de barco nenhum. Muito pelo contrário, quando viram que um cara, um influenciador deles, patrocinado, começou a falar mal e dizer opa galera, não faz isso não, não compra não porque os caras não estão entregando, espera aí, eles me quicaram, tiraram, quebraram o meu contrato. Isso é verdade porque eu tenho um vídeo aqui com o Renato, é uma live chamada Live do Passapano Voltz. Está aqui, não foi deletada, está aqui. Live do Passapano da Voltz. Eu já perguntando e questionando para o Renato, por que dos atrasos e tal, lá em 2021, tá? E a Voltz não estava quebrada não, a Voltz estava para receber um aporte de 100 milhões. Para quem chega, ah, ele indicou, ele fugiu, não, fugiu porra nenhuma. E eu falei porra mesmo, entendeu? Então é o seguinte, eu convidei o Renato para vir para cá, através de um aponte, eu mandei o meu áudio, convidando o Renato Vilar para vir para cá. Um dos diretores recebeu esse áudio e eu recebi a resposta hoje. Eu não vou ler na íntegra, tá? Mas eu vou só ler alguns highlights aqui do que me foi passado, entendeu? É uma pena, não querem, tá? O Renato não quer vir para cá, tá? Ele não quer vir para cá e, deixa eu ver aqui, o que é que eu posso falar. O que foi passado, eu não vou ler exatamente o que foi não, em respeito à pessoa que respondeu, tá? Diz que o Renato, ele está focado nos investidores, tá? Ele está focado nos investidores e eles acham que não é o momento, tá? Que seria um prazer, mas não é o momento, tá? Enfim, tem outras coisas que foram escritas aqui, mas para não botar a linha na fogueira, eu não vou ler, tá? Porque aí, gente, eu não tenho medo de processo nem nada não, tá? Eu já estou sendo processado pela Vultos, tá? Eu já estou sendo processado desde o dia 24 de junho de 2021. Já rola processo da Vultos contra mim. Inclusive, eles estão pedindo uma pá de dinheiro, tá? Estão pedindo um monte de dinheiro no processo contra mim. E ainda assim, eu convidei esses caras para vir para cá. Porque eu não levo nada para o coração. Para mim, é job, é trabalho, entendeu? Os caras estão me processando. Se eu fosse menino de playground, chateadinho, Os caras da Vultos são todos meninos de playground. Mas se eu fosse menino chateadinho, sabe? Eu nem chamava, eu ficaria chateadinho, emburradinho e não chamaria. Os caras estão me pedindo um dinheiro absurdo para pagar de indenização. Sendo que eles me devem. Eles me devem dinheiro, tá? Me devem dinheiro mesmo. E quem quebrou o contrato foi eles. Ainda tentaram me censurar, sendo que eles não podiam fazer isso. Até o juiz indeferiu isso. A censura que eles quiseram impor. Eles queriam que eu não falasse nada. Aí o juiz negou, porque eu tenho o direito constitucional de falar realmente, de dar a minha opinião pública. E por isso que por esses quase dois anos, eu não falei para vocês que eu estava sendo processado. Mas eu vi que o processo já está caminhando e já está na hora de falar algumas coisas. Eu não posso entrar em detalhes do processo. Mas ainda assim, eu os convidei. Convidei o Renato para vir aqui no meu canal, conversar comigo. Relatar o que está acontecendo. Acalmar as pessoas. Falar dos passos da Vultos. O que a Vultos quer fazer. O que a Vultos está pretendendo. Quais são as situações. E tal, lá, lá, lá e vai. Duas opções que o Renato está fazendo. Ou nada. Nada. Tipo, jogou a toalha. Está esperando só algum investidor comprar massa falida. E aí comprar por um dólar. Como o Marcão falou. O Marcão Motovlog fez um excelente vídeo. Recomendo que vocês assistam o vídeo do Marcão Motovlog. Que ele dá nomes. E ele fala tudo o que está acontecendo. Inclusive, o próprio Marcão Motovlog. Ele fez uma previsão. Previsão óbvia de mercado. O Marcão é um cara de mercado. O canal Marcão Motovlog. Vejam o último vídeo que ele falou da Vultos. E lá em dezembro. O Marcão veio para cá. Numa live comigo. E com o Ricardo. E o Marcão falou o seguinte. A Vultos vai falir. E a Vultos não terá aporte. Porque acabou. Acabou. Na rodada de negócios para 2023. As startups não terão dinheiro. Por quê? Porque tem uma recessão que está rolando aí. Vai ter recessão. Vai ser a mozerda. Então, os investidores. Eles não vão botar dinheiro mais na Vultos. Então, acabou. Acabou dinheiro para todas as startups. Já foi. Quem foi, foi. Quem não foi, se lascou. E a Vultos não foi. E aí, foi dito e certo. O Marcão. Ele falou isso em dezembro. E aí, em janeiro. A Vultos já começou a demitir. Começou a demitir. Porque já não estava entrando mais dinheiro. E aí, o que a gente deduz? Muito provavelmente, desses 100 mil de aporte. Porque a Vultos, ela errou várias vezes. Você vê que a galera lá é muito juvenil, né? Então, é muito juvenil mesmo. A galera foi lá, soltou em todos os meios de comunicação, de veículo. Pagou tudo que podia pagar de publicidade. Para dizer, aporte de 100 milhões na Vultos. A Tesla brasileira. É só usar aí essas ferramentas de voltar no tempo aí para ver as páginas. Que vocês vão achar um monte de informação. A Tesla brasileira, Vultos. E um monte de portal. Um monte de portal. Os biscoiteiros lá, tudo falando. Não os critico. Porque é business. Nem veículo, nem os biscoiteiros. Está tudo certo. Não critico ninguém. É job. É job. E a Vultos é que é a responsável por isso. Porque eles ventilaram os 100 milhões. E não o valor real que eles iriam receber. 100 milhões era o aporte teto que eles estavam com a previsão para receber. E aí, eu deduzo que eles não devem ter recebido mais de 15 milhões. E esse aporte ia ser gradativo. Ou seja, iam receber tanto, depois tanto. Depois de tantas etapas alcançadas, eles iam recebendo o aporte. Mais não sei quantos milhões. Mais não sei quantos milhões. Só a fábrica, parece. Só a montadora, na realidade, de Manaus, parece que foram 12. Tá? 12. E aí vem os erros da Vultos, que a gente já falou. Tem muitos canais aí falando dos erros. Que realmente a maioria aí bate certo. Mas o maior erro da Vultos foi deixar de entregar as motos dos clientes para focar nas motos do iFood. Ou seja, aquele monte de moto do iFood que foi liberado e as baterias que foram colocadas nas máquinas de swap, elas deveriam ter sido entregues para os clientes. Todo o foco que eles apontaram para o iFood, eles deveriam ter enviado as motos dos clientes, as pessoas que acreditaram na empresa. Então, eles quiseram avançar em várias frentes. Eles quiseram avançar. Eu digo várias frentes porque a frente do iFood é uma frente. A frente do swap de bateria é outra frente. Porque tudo isso são recursos que a empresa está alocando. Então, são os recursos de bateria. Porque, gente, transportar a bateria da China para cá é custoso. E é muito custoso. Porque é uma carga explosiva. É uma carga cara e explosiva. Então, ela não pode ser transportada dentro das motocicletas. São cargas separadas. Então, por isso que tinha muito um gap na entrega, um tempo, um delay de entrega. Aqui no Brasil, as motos vinham sem bateria. E as baterias vinham depois. Por isso que a Vultos sempre teve problema com bateria. Sabe por que a Vultos nunca teve bateria pronta entrega para vender? Diferente da Shinerai. Se você for em qualquer loja que vende Shinerai Electric, você vai comprar as baterias das motos elétricas na hora. Pronta entrega. Eu digo isso porque meu patrocinador Mega Motos, eu estive lá ontem, eu perguntei, tem bateria pronta entrega? Tem. Se eu quiser comprar a SHES com duas baterias, você coloca? Coloca, tem bateria. E se eu comprar com uma bateria e daqui a 15 dias eu quiser comprar outra, pode? Pode. Temos bateria que é pronta entrega. Por que a Vultos não tinha bateria? Sendo que a Shinerai compra lá da China também. Porque a Vultos, ela colocou todo o recurso no swap de bateria. Ela colocou todo o recurso de baterias para o iFood. Ela não pensou nas pessoas que acreditaram nela. A base da Vultos, a base, eram os clientes que pagaram e não o iFood. E foi abraçar o mundo com muita voracidade. E deu na água. O iFood foi a pior decisão. E uma decisão extremamente arrogante. Extremamente juvenil. De uma startup tentar acreditar numa outra startup. Porque a iFood também é startup. Ia dar zeda. Juvenil. Decisão juvenil. Decisão amadora. Decisão extremamente arrogante. E primária. De alocar todos os recursos no iFood. Ao invés de dar para a base. A base que era mais importante. As pessoas que estavam comprando as motos. Se tivesse realmente primeiro focado nas pessoas que acreditaram no produto e pagaram. E não inventar, botar swap de bateria. Que é um negócio muito avançado. Eles nem implementaram a base de motocicletas operando no Brasil com quantidade. E já quiseram colocar o carro na frente dos bois. Já botaram logo a swap de bateria. Que é uma ideia boa. Mas como é que você vai botar swap de bateria se você não tem uma base operando com muitas centenas de milhares de motocicletas circulando no país? Porque eles pensaram só no iFood. Se ferraram. Você vê que é coisa juvenil mesmo. E aí eu retorno. O Renato não quis vir para cá. Porque muito provavelmente ele não tem o que falar. O Renato não teve coragem de vir para cá. Eu digo que é coragem mesmo. Porque ele não tem o que dizer. Ele não tem nada para falar. Ele vai falar o que? Ele vai dizer. É galera. Estou correndo atrás de investidor para pagar as dívidas. Ele não tem o que falar. E se ele estiver fazendo isso de verdade. Ele provavelmente não tem nada na mão. Ele tem éter. Nada. Tem vento. Ele está correndo atrás. E aí esse é o problema. Isso só demonstra quando o Renato não quer vir para cá. Não quer falar com ninguém. Que não queira falar comigo porque está chateadinho. Na realidade quem podia estar chateado seria eu mesmo. Porque eu estou sofrendo um processo de dar votos. E nem por isso eu neguei. Porque eu não tenho medo do Renato estar aqui. Alguém dizer. Aí está passando pano. Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho medo. Agora vê aí se alguns dos ex-patrocinados aceitam o Renato aparecer lá no canal deles. Nenhum tem culhão para isso. Não tem coragem. Porque esses caras eles não querem ter vínculo com o Renato mais. Porque o Renato está mais sujo que o pau de galinheiro. Eles não querem. Mas eu topo. Chamei o Renato. Chamo de novo. Renato quer vir para cá? Venha. Mas não demore muito não. Demore muito não. Porque a água está subindo. Vocês estão com a água já aqui. Já já vocês vão. Vocês já vão ter que botar canudinho para respirar de canudinho. A água já passou do limite. Então não demora muito não, fi. Então a minha leitura é que ele não tem muito o que dizer. Não tem muito. Não tem nada para dizer. Mas está aí. O convite está de pé. Não tem nada para dizer. 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 Não tem nada para dizer.